O dia chegou e a gente foi para o hospital conforme agendado. Eu vou mostrar como foi esse primeiro dia, a internação e a ida para o centro cirúrgico. Vem comigo para você conhecer um pouquinho sobre cirurgia de quadril. Meu nome é Eliseu, sou ortopedista, cirurgião de quadril, membro da SBOT, membro da SBQ, Sociedade Brasileira de Quadril. Essa aqui é a minha paciente querida, Dona Maria Marta, operou comigo recentemente. E ela veio me procurar por causa de dor e limitação. Então a indicação para a prótese é aquela dor e limitação que já tem impacto na qualidade de vida do paciente. Então o paciente você pergunta para ele, o quanto que você está confortável? Ela fala, olha, estou tendo dor quase todo dia, pouca coisa está resolvendo, desse jeito eu não consigo ficar mais. Então a decisão final, a palavra final de operar ou não é sempre dela, é sempre do paciente. Se ele falar, olha, não tolero mais ficar desse jeito, então é a hora de operar. Depois de feito todo o procedimento de internação, é hora de seguir para o centro cirúrgico. Vamos lá? Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Risco de broncoaspiração. Quando for alimentar, fica mais sentadinha igual tá agora, mais elevada, né? Tá pra ser elevada, tanto tem o risco de engasgada e curtir errado, então é fruto. Risco de flebite. Flebite é uma inflamação. Tá de acesso ainda, evitar tocar o local de pulsão pra não contaminar quando a bactéria está lá. Tchau, tchau. 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 Essa é a bola. Jantar. Vai embora caminhando. Sem matar. É isso aí. É a bola. Pô gente, então assim, a prótese ela é feita pra melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o que o paciente pode fazer? Pode subir escada, descer escada, pode fazer natação, pode fazer caminhada, bicicleta, né? O que o paciente não pode fazer na prótese de quadril? Não pode correr, jogar bola, saltar. A prótese não foi feita pra tolerar isso, né? Os cuidados gerais é principalmente pra você manter o seu quadril na posição mais fisiológica, mais normal possível. Onde você tem o melhor alinhamento da musculatura, né? Então, a gente tem, eu explico muito pro paciente, evitar sentar em cadeiras muito baixas. Se for sentar na cadeira muito baixa, ter sempre um apoio do lado e abrir as pernas no joelho, afastar os joelhos em abdução pra colocar a prótese numa posição mais favorável, né? Então, são esses os cuidados principais que a gente tem que ter pra evitar as complicações relacionadas a fratura, ao desacoplamento, né? Que a gente chama de luxação da prótese. E pra aumentar a durabilidade dela ao longo dos anos.